Como o Edu colocou, cara, o hábito, ele se constrói de uma maneira muito difícil E a todo momento você pode perder ele Porque o hábito, ele não é nada mais do que uma construção Um impulso de um drive específico em determinado sentido pra você fazer alguma coisa Quando, por exemplo, o Edu acorda, ele vai fazer o cardio Você tem um ritual no meio disso aí que é tomar o pré-treino, o hot lá, não sei o que você toma Sim, o termogênico É, então ele tem esse ritual no meio disso Então ele acorda, é um drive específico pra aquele ponto Vamos colocar assim Vamos supor que quando você acorda Existem, sei lá, cinco bebês chorando O que chora mais alto É o drive direcionado Fala assim, eu tenho que dar atenção pra esse bebê Porque ele tá chorando mais alto Mas isso não quer dizer que os outros não estão chorando Certo? Então o que acontece? Você, o drive, tá direcionado pro bebê que mais chora Esse é um impulso do hábito Mas os que estão do lado São impulsos que também existem concomitantemente A partir do momento que você direciona pra um outro ficar na cama Um bebê que tá chorando que diz ficar na cama Você tá fortalecendo esse bebê que tá chorando ficar na cama E no outro dia ele vai chorar ainda um pouco mais alto Então você vai perdendo de um lado, ganhando do outro E isso você só consegue mudar com o que a psicologia fala de propósito Que é por exemplo assim Se alguém chegasse e falasse assim Cada vez que você não for fazer cardio de manhã Você dá 100 mil reais Você tem um propósito Pra não ir fazer o cardio Mas você vai continuar tendo o drive E vai sentir falta Por mais que você ganhe 100 mil reais Você vai sentir falta de não fazer No começo, você vai sentir falta de não fazer O teu cardio matinal Porque existe um impulso pra aquela direção Só que pra te perder isso Tendo o propósito que for Vamos dizer assim um propósito bom Vamos dizer assim que cardio de junho Daí do nada a ciência diz que é ruim Você vai ter que desconstruir Pra você desconstruir Você tem que ir eliminando gradativamente Uma maneira é fazer o trade-off Que é trocar um hábito pelo outro Ah, ao invés de eu ir fumar Eu vou dar uma volta na quadra E isso é muito mais fácil Pra você trocar um hábito bom por um ruim Ou, ainda Quebrar o drive no meio A linha que tá no meio Parar de tomar o termogênico Sabe? Quebrar o hábito Quebrar o hábito O que eu quero dizer O ritual do hábito É que tudo, cara Tudo Tudo que você tá fazendo De ver Sair com a filha Mesmo cansada, etc Tudo isso você vai construindo Dia após dia Mas se você colocar na primeira condição Assim, você não entende Isso vira um padrão de comportamento Isso vira um padrão de comportamento Perfeito Tipo, é muito mais fácil É que não pode, cara Muito mais fácil Eu não preciso ir, cara Não preciso enfrentar isso Não preciso enfrentar Olha que gostoso que é isso Agora, uma vez feito isso, cara Tu vai achar gostoso E teu cérebro vai entender que Pô, gostei Próxima vez eu vou fazer igual Entendeu E aí eu faço justamente o contrário Eu quero criar repertório Eu quero me Aí eu vou lá e me coloco Numa zona de desconforto E é tão gostoso isso Depois que tu consegue fazer, cara Tu se torna melhor Não é fácil Pô, chegar do treino cansado Tua filha olha pra ti e fala assim Papai, vamos brincar Pô, tu tá acabado Pô, velho Eu posso chegar pra babá e dizer Brinca com ela Sabe? Só que se isso virar um padrão No comportamento Será que eu vou criar a filha Que eu gostaria de ter? Perfeito Então, aquilo que tu fala De colocar um propósito Também pra Servir de motivo Pra agir também é importante Porque Da mesma forma que tu constrói Um hábito bom E ela levantar fazer um cargo Tu também constrói um hábito ruim Um padrão de comportamento Que pode ser Nocivo Nocivo pra ti Ou pros outros Como que aquela frase Vê esse fim de semana Não lembro agora se isso Foi do Wesley Foi do Bruno Perini Que a diferença do vício E do hábito É Tipo Os dois tem o mesmo mecanismo Só que um Tipo assim O vício e o hábito É a mesma coisa É a mesma coisa Só que um A frase é bonita, tá? Mas resumindo O vício e o hábito São a mesma coisa Só que um faz mal Outro bem, né? Isso Resumindo Podemos dizer resumindo É, o hábito é assim É uma coisa Que você constrói Pra um determinado Vamos dizer assim Fim bom E o vício é uma coisa Que você vai deixando Mas ele não deixa De ser um hábito Porque você se habitua Aquela coisa ruim Então é, cara É isso aí mesmo Não tem muito Não tem muito mistério O que as pessoas falam assim Não ter rotina É uma rotina É Eu brinco isso Deixar-se levar Deixar-se levar Você tem dificuldade De não ter rotina Eu falo Não, a minha rotina É não ter rotina Essa é a minha rotina Tipo, não deixa de ser uma rotina Deixar-se levar pela vida É uma forma de levar a vida Sim Então assim, cara Tão difícil quanto, né? Cara Por incrível que pareça Assim, porque Cara Assumir Tem uma frase Tem um livro Inteiro Mas também Algumas frases Em sentido do Nassim Nicolas Taleb Que ele fala sobre Antifragilidade Que ele diz Que as coisas Se beneficiam do caos Que você O importante É você saber Identificar, cara Que crise gera oportunidade De saber o momento De você entrar No meio disso Porque as pessoas Elas estão muito Sempre se vitimizando Acerca de Ah, eu não consigo Por causa disso Eu não sei Por causa disso Eu não sou assim Por causa disso Sei lá Qualquer coisa Nesse sentido Mas elas não entendem Que o meio caótico É o melhor possível Para a criação Se as coisas Permanecessem Como elas estão Não haveria evolução, cara Então você se ferrar Às vezes é bom É bom E tu dizer sim Para as coisas Às vezes é bom Falando em hábito O que a ciência Diz sobre o tempo Que demora Para você desenvolver o hábito Cara, não tem Tem muitos Porque tem lá Os 60 dias Tem o 90 Cara, é muito tiro Tem o 21 É, o 21 21 a noite 27 vezes Fazer uma coisa Não tem, cara Tem ciência Para explicar Todas as datas Possíveis É muito individual O que você acredita Por exemplo Eu nunca fiz cardio de jejum Na minha vida Em quanto tempo Eu vou acordar um dia E falar Puta, se eu não fizer Cardio de jejum Hoje vai me faltar Sinceramente O que você acha A partir do momento Que você vê o benefício Você começa a criar Um padrão melhor Porque você aceita melhor A mesma coisa Que a ideia da dieta Concordo com a musculação Isso O cara fala Puta, não me motiva Deixa eu dar resultado Que você vai sozinho Mas eu só vou falar uma coisa Porque tem gente assistindo também Olha só Todo dia eu levanto Dizendo que eu não quero Fazer essa porra Tem isso também É um hábito Mas não significa Que eu levanto assim Olá, bom dia Vou para o meu cardio Cara, é uma merda Entendeu? Todo dia eu vou E passo Algum lado da minha cabeça Fala assim Cara, não vai É o bebê chorando do lado Mas existe o cara Eu sei porque Minha mulher em uma época Ela Se ela não fizer O card de manhã dela O dia Fica uma merda Que nem aquele cara Que não consegue acordar Não, eu também Sem tomar o café Eu também Eu também Mas não era de ela Ela queria que tudo Agora não sei o quanto É por essa dependência Fisiológica Que acaba virando Ou se era porque Realmente para ela Era um hábito Que era um negócio Porque pode existir Uma tranquilidade Nesse ato De executar o cardio Existem várias coisas Que são liberadas No meio desse cardio Que vão melhorar O dia dela Em algum ponto Tanto que Por mais que o Edu Não queira fazer o cardio Se ele não fizer Ele vai sentir falta É isso Eu me sinto péssimo Eu passo o dia O meu dia acabou Entendeu? Sim Mas é aquela história É o bebê chorando do lado Só que se você não ir Vamos dizer assim Se você dá bola Para o bebê chorando do lado E o outro Que vai continuar chorando alto Esse continuar chorando alto É essa falta Que você vai sentir É porque não existe Esse papo de Pô Edu é fácil Sabe? Porra Esses dias a gente foi Numa banheira Lá de gelo Eu, o Jolan E o Gnomo Aí era Sei lá Dois graus Aí o Gnomo Porra Quase se cagou inteiro Para entrar na banheira Ficou um minuto Só e saiu Aí depois eu entrei Só que eu não fiz cerimônia Peguei Entrei sério E sentei De uma vez Aí o filho da puta Gritou Ah, pô Edu é fácil Você está tomando o cu Velho Fácil Tudo para mim é fácil Não, a água esquentou Para mim Como que é a sua rotina Você faz 35 minutos Eu vejo lá 35 e 40 minutos Eu estipulei fazer Quatro vezes Mas eu não consigo fazer Menos que cinco vezes Na semana E a maioria das vezes Eu faço seis 5.0 5.5 Meio inclinadinho Inclinado Eu comecei fazendo 5.0 E eu estou em 5.6 Às vezes 5.8 É, eu percebo Que você tem até um padrão Nisso Eu vejo seus ristos E aí eu baixei Um app de livro E eu fico ouvindo o livro E fazendo Então é uma forma De eu estudar também E tem dias Que eu não vou fazer o cardio E aí eu pense Pô, eu não estudei Porque ali 40 minutos Ouvindo o livro Se associa, né? Isso é para os imbecis Que ficam escutando MonsterCast Aí, ó Não, Monster é bom Aqui é educação Aqui é educação também Monster é bom Mas aqui a gente está falando Um monte de coisa Super importante, cara Pô, tá louco